você acaba de chegar no vídeo que você estava pesquisando agora, não é verdade? Você quer saber como monetizar um canal do YouTube? Pronto, assiste esse vídeo até o fim, olha, esse conteúdo aqui nem, olha, é sério mesmo, tá? Nem em curso pago você encontra, não é enrolação não, tá? Mas antes de tudo isso aí, antes de a gente ir para a tela do computador, os 3 Cs, curta, comenta e compartilha e é claro, se inscreva no canal e não se esqueça de apertar, de clicar no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, tá? Caso você não tenha assistido ainda a série inédita, a primeira venda, eu vou deixar aqui abaixo os links também. Então, será que eu falo como monetizar o canal do YouTube? Claro que sim, né? Mas antes disso, roda a vinheta. Primeira coisa, como funciona o YouTube, tá? O YouTube em primeiro lugar é um streaming, né? Ou seja, onde você consegue colocar vídeos lá dentro. Caso você tenha um canal, você precisa saber que existe alguns pré-requisitos para monetizar esse canal. O primeiro deles é atingir mil inscritos e o segundo é 4 mil horas de visualização em 12 meses. Não em um ano, tá? Ou seja, não é de janeiro a dezembro. É nos últimos 12 meses, desde o dia que você criou o seu canal, ou caso já tenha mais de um ano, um ano, nos últimos 12 meses. Então, é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui numa tela que é bem interessante. Essa aqui. Hoje o dólar está 4,94. Normalmente, o cálculo que é feito do YouTube é, a cada um milhão de visualizações, você recebe 650 dólares. Então, vamos colocar aqui, né? 3.213,54 reais. 4 centavos. Ai, Sandrinho, um milhão de visualizações. Nossa, tem canal de besteiras, de pegadinhas, de outras coisas, que atinge isso em segundos. Brincadeira, mas em alguns meses. Então, assim, é pouco? Parece, tá? Mas, ó, curtida. Comentários, só inscrição, entre outras coisas, não pagam contas. E não é só essa análise aqui, de um milhão de visualizações, que dá 650 doletas, tá? Por que eu falo isso? Porque eu vou passar agora a dica de ouro. Então, se você tem um canal XYZ, não importa o nicho, o seu segmento, mas se você fazer com que essas pessoas, elas fiquem dentro do seu vídeo, mais e mais tempo. Ou seja, você tem que ter um roteiro. Aqui, eu já estou fazendo um roteiro com você, tá? Quanto mais você fazer com que a pessoa fique dentro do seu vídeo e dentro do seu canal, obviamente, isso, sim, vai te dar mais dinheiro quando você atingir, claro, os pré-requisitos do YouTube. Essa é a dica de ouro. E pra isso, você precisa do quê? De um roteiro, ou seja, de um script, de uma copy, de ter textos persuasivos para que essas pessoas consigam assistir o seu vídeo até o fim. Imagina agora, você quer saber como que monetiza? Essa dica básica, né? E tem a dica de ouro também. E aí, eu vou te falar mais coisas aqui. Você vai querer ficar assistindo até o fim? Porque você sabe que no meu canal, eu não escondo nada. Tudo que eu faço nos meus bastidores, ou seja, eu revelo os segredos de tudo isso. Inclusive, aqui abaixo, eu vou deixar aqui, ó, o link do meu material, que é os segredos do SAO, ou seja, o SEO. O que é o SEO? É Search Engine Optimization. Otimização nos Mecanismos de Busca. Então, assim, se você conhecer muito bem um SEO, mais fácil engajar o seu canal, mais fácil reter as pessoas do seu canal. Afinal de contas, você quer descobrir hoje como monetizar o seu canal no YouTube. eu já falei diversas vezes essa palavra, né? Essa palavra-chave, né? Como monetizar o canal do YouTube. No título desse vídeo está, como monetizar o canal do YouTube. Na thumbnail desse vídeo está, como monetizar o canal do YouTube. A parte interna desse vídeo, não sei se você sabe sobre isso, mas está como monetizar o canal do YouTube. Então, isso tudo é um conglomerado de informações que nós colocamos no SAO. O SEO, para ficar mais bonito. E assim, caso você não queira esse material aqui, você acha que é pouco, por mais que tenha muitas informações, mas muitas mesmo, bem relevantes, para você conseguir engajar o seu canal, fazer com que os seus vídeos fiquem na primeira página, e, é claro, monetizar o canal o mais rápido possível, o segredo do SEO é uma boa. Porém, o método PVA, que também o link está aqui abaixo, são muito mais informações. E não só sobre o YouTube, é sobre o Instagram, Facebook, TikTok, Quai, uma série de sistemas e ferramentas e programas que você ganha dinheiro. Afinal de contas, o meu canal é Como Ganhar Dinheiro na Internet, com Sandro Mingorance. Certo? Mas deixa isso de lado, que o importante agora é a velocidade para você chegar, a engajar, a deixar os seus vídeos na primeira página, a monetizar o seu canal do YouTube mais rápido e de maneira certa, tá? Nada desses sites aí que você vai comprar inscrito, comprar visualização, comprar hora. Esquece! Esquece, tá? Segue os meus conselhos. Eu tenho outros vídeos de YouTube, eu vou deixar aqui abaixo também, para você entender como funciona isso. E olha, na boa, velocidade, ou seja, quanto mais rápido você engajar, mais rápido você vai começar a ganhar. Afinal de contas, você está atrás de saber como monetizar um canal do YouTube, certo? Então, ó, para você atingir essa velocidade, você vai ter que investir no seu público-alvo. via onde? Via Google Ads. Ai, Sandrinha, eu não manjo nada de Google Ads, nada. Por isso que eu fiz essa aula. Esse vídeo vai ficar bem grande. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo, sua cabeça vai assim, ó, ser modificada, viu? Porque afinal de contas, essa aula aqui é sensacional. Eu estou deixando esse vídeo aqui, porque eu quero que você alcance os seus objetivos o mais rápido possível. E para isso, você vai precisar criar agora os seus públicos, e vai aprender agora comigo, na tela do PC. Então, vamos começar aqui na tela do PC a criar esses públicos, né? Primeiro de tudo, se você tem um canal XYZ, você vai precisar fazer isso. Olha, criar públicos, tá? De 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias, 180 dias, 365 dias, 540 dias. Depois eu explico o porquê, tá? Desses dias todos. E você vai precisar criar também um público completo, que é uma combinação personalizada desses públicos. Para quando você for fazer um anúncio no Google Ads, diretamente no seu vídeo, ou para o seu canal, você já tem esses públicos todos. Ah, é o canal de pegadinha de humor. Pronto, canal do humor. Aí você coloca lá o vídeo do humor, sei lá, um idoso beijando na boca uma idosa. E aí todo mundo vê, né, aquela coisa e tal. Então, você colocou hoje esse vídeo, você precisa criar todos esses públicos para esse vídeo. Como eu disse, né, quando você for anunciar lá no YouTube, o que vai acontecer? Ele vai começar a guardar todos esses públicos até 540 dias. Então, quando você cria uma combinação personalizada disso tudo, você não vai precisar ficar pedindo lá no seu anúncio que ele mostre para os 7 dias, né, os 7 últimos dias que o vídeo está no ar, os 15 e tal, tal, tal. Mas já coloca um combinado lá com todos eles e pronto. E não só com um vídeo. Você pode combinar com todos os seus vídeos. Mas vamos aí para a tela do PC, que eu vou te mostrar isso passo a passo. Fica no vídeo até o fim, hein? Não perde um segundo. Isso aqui pode ser o seu futuro. Pronto, entramos aqui no Google Ads. Ah, Sandrinha, eu não sei onde fica o gerenciador. Normalmente, nós estamos nessa página aqui que tem a campanha, certo? Então, você vai vir aqui, ó, ferramentas. Talvez esteja diferente a sua tela que o Google Ads. Sempre é versão beta, então toda hora está mudando. Mas se caso não tiver diferente, ferramentas e configuração. Biblioteca compartilhada, gerenciador de público-alvo. Eu já estou nela, então não vou precisar fazer mais nada. A primeira coisa é, você vai precisar saber qual é o seu vídeo, tá? Como você já tem o vídeo, o que eu faço nos meus vídeos? A última coisa que eu coloco no título, eu coloco hashtag e um número do vídeo. Então, eu já sei a sequência. Então, eu não preciso ficar sabendo qual é a URL do vídeo. Mas, se você quiser, você vai lá, busca a URL e copia e cola aqui onde pedir a informação. Mas, antes disso, eu vou aqui pesquisar um nome que é esse aqui, ó. Pronto. Vou pegar um nome aqui, qualquer, que eu já tenho vários vídeos aqui. Pronto. Coloquei aqui, ó, visualizar determinados vídeos, série inédita, a primeira venda, parte 6, 7 dias. Que eu tenho que criar todos os públicos e a data de hoje, tá? Então, eu vou lá, copiar, CTRL-C ou botão direito do mouse e copiar. Beleza. Vamos vir aqui nesse maisinho. E aqui, ó, usuários do YouTube. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre isso. Na próxima, a gente pode falar sobre visitantes do seu site, usuários de aplicativos, lista de clientes. Porém, lista de dados de clientes, você precisa ter pelo menos 50 mil gastos no Google ADS. Usuários do YouTube. Aí, você vai colocar aqui, ó, o nome. O meu é dos 7 dias, né? Então, você vai vir aqui, ó, escolha pessoas que você gostaria de incluir. Aí, você vai colocar aqui, ó, visualizaram determinados vídeos. Eu já sei a URL do meu vídeo, ou seja, eu sei a parte do título, né? Então, como eu sei que o número que eu quero é o 77, então, eu vou colocar ele aqui, ó, 77. Série inédita, primeira venda, parte 6, Sandro Ingorãs, 77, tá vendo? Parte 6, ó, inédita, primeira venda. Então, é esse aqui. Eu dou um flag aqui nele. Vou aqui pra baixo. Aqui não precisa preencher. E aqui, ó, as pessoas permanecem nesse segmento de público-alvo por 30 dias. Eu vou mudar para 7 dias. E eu vou dar um criar. Vou fazer mais um só pra você entender, tá? Então, vem aqui, ó, no maisinho, usuários do YouTube. Coloca aqui o público-alvo. Lembrando que eu vou ter que mudar agora aqui, ó, de 7 pra 15 dias, né? Lembra? 7, 15, 30, 60, 120, 180, 365 e 540 dias. Vocês visualizaram determinados vídeos, 77, apareceu flag nele, vem aqui e coloca 15 dias. Aqui ele já coloca aqui, ó, a duração máxima de 540 dias, ou seja, até 540 dias, o Google vai te mostrar quantas as pessoas que já viram esse vídeo, etc, etc. Ou seja, daqui 540 dias, se você quiser fazer remarketing para esse pessoal, você pode também. Porém, eu não faço, tá? Eu faço até no máximo os 30 dias, porque são as pessoas que já estão aquecidas, já te conhecem e vão continuar assistindo ou não os seus vídeos. E se você estiver trabalhando igual eu, com marketing digital, tiver produtos à venda, normalmente o remarketing aí de 7 a 15 dias, tá bom? Vamos lá? 15 dias, criar. Eu vou fazer os demais públicos aqui, mas lembrando que é assim, né? Você vai pegar, fazer do 7, do 15, do 30, e assim por diante, né? Todos os públicos. Acabou no 540? Aí eu vou te mostrar daqui a pouco como que é feito isso. Resolvi cortar essa parte, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Então é o seguinte, ó, acabei aqui, parte 6, 540 dias. Você vem aqui no pesquisar, ó, e aí você coloca, no caso, né, eu já sei, eu vou colocar parte 6, certo? Dá um enter, aí ele vai mostrar todos os vídeos que contém essa palavra parte 6. Então aqui, ó, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 120, 180, 365, 540. Pronto, já estão aqui. Só que, não pode ser só o visualizar o determinados vídeos, tem que ter o visualizar o determinados vídeos como anúncios. Então eu vou até colocar aqui, ó, vídeos como anúncios. Pronto, o resto é tudo igual. Então a gente vai criar agora eles. Então vem aqui de novo, usuários do YouTube, cola aqui, visualizaram determinados vídeos como anúncios. Anúncios, e aqui é claro, né, o mesmo vídeo, 77, clica nele, é dos 7 dias, vem aqui, coloca aqui, 7 dias, criar. Vamos fazer mais uma vez, e aí depois eu corto novamente pra não ficar um vídeo enorme. Então maisinho, usuários do YouTube, cola aqui, aqui eu vou mudar para 15 dias, certo? Visualizaram determinados vídeos como anúncios, 77, flego, 15 dias, criar. Como já tá filtrado a parte 6, vai aparecer esses dois a mais, além dos outros 8, olha lá, os dois já estão aqui, ó, 7, 15 dias. E os outros 8 estão aqui, dando um total de 10, no caso vai ter que ter 16. Pronto, encerramos agora aqui a parte de visualizaram determinados vídeos como anúncios. Então, como já tá na pesquisa aqui, a parte 6, né, filtro da parte 6, agora temos que ter aqui, ó, 16, porque são 8 de cada. Vamos só confirmar aqui, ó, 7, 15, 30, 60, 120, 180, 365, 540 dias. E aqui, se você vier um pouquinho pro lado aqui, ó, ele começa a preencher. Ele fica preenchendo durante 24 horas, porém, esse vídeo aqui ainda não está no ar. Ele não estreou. Então, quando ele estrear, a partir disso, nos últimos 7 dias, vai pegar o pessoal que entrou nesses vídeos e assistiu, e vai colocar dentro deste público-alvo. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui e fazer a combinação aqui personalizada. Eu já tenho, tá? Mas eu vou só te explicar como faz. Então, você vem aqui, ó, no maisinho, combinação personalizada. Aí, você vai colocar aqui, vamos supor, completo, vídeos, sei lá, 7, 15, 30, tal, 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 tal. E aí, você vai entrar aqui, usuários do YouTube, e vamos supor que seja esse aí só da parte 6, ó. Falte ele, né? Parte 6. Aí, pronto. Você vai clicar em todos aqui, todos os flags, né, da parte 6, ó. Todos, todos, todos. Pronto. Vai mostrar aí os 16 vídeos, né? Vamos fazer aqui. Pronto. 16 itens selecionados. Aí, você vai vir aqui, se você quiser, você pode pôr uma descrição, mas é opcional. E você cria o segmento. Mas eu não vou fazer, pois eu já tenho. Como eu já tenho, eu vou entrar aqui no pesquisar, e vou colocar aqui, ó, envolvimento completo. Ele vai vir em diversos envolvimentos meus, mas tem aqui, ó, dos vídeos anunciados. Lá pra baixo tem outros também. Mas é pra esse aqui dos vídeos anunciados. Então, eu vou pegar aqui, vamos supor, dos 7 dias, botão direito do mouse, abrindo uma nova guia. E aí, quando ela abrir, eu vou te mostrar o que que eu vou fazer em todos esses aqui, nos 8. Pronto, já estamos na tela. Olha lá o envolvimento completo dos 7 dias dos meus últimos vídeos, pois o meu canal ainda é muito pequeno, mas já começou a preencher. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse menuzinho, clicou, editar a lista, e aí tem aqui os segmentos. Porém, você vem aqui no lápis, clica, coloca aqui. No caso, não é de 7 dias, então a gente escreve, ó, 7 dias. E ele vai mostrar a lista de vídeos de 7 dias, usuários do YouTube, né? Esses vídeos aqui que não estão flegados, esses aqui são de playlist, de canais, não são de vídeos que são determinados, ó, aqui, ó, visualizações de determinados vídeos, ou como anúncios também, lembra que foi isso que a gente criou? Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui todos os vídeos que faltam aqui da série inédita. Afinal de contas, eu deixei para fazer agora aqui. Pronto, ó, série inédita, série inédita, série inédita, e vamos flegar todos eles dos 7 dias. Por isso que eu falo que você precisa ter de todo o seu canal. Então, ó, carregar mais, porque tem a parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. E aqui o visualizar um vídeo também não faz parte dessa segmentação, é de outra. Então, 102 itens. Vamos lá. Aberta, se você quiser mudar, colocar alguma descrição, fique à vontade, mas salvar. Então, agora, vamos fazer aqui dos 15 dias, abrirem uma nova guia, e depois, como eu vou ter que fazer dos outros, eu vou cortar isso no vídeo, que já deu para entender como que é feito, certo? Mesma coisa, tá? Botãozinho aqui no menu, editar lista, clicar no lápis. Se quiser, já pode clicar nos usuários do YouTube, não tem problema, porém, vai vir todas as datas, né? Então, você vai colocar 15 dias no filtro. Lembrando que esses aqui não entram, só os da série inédita. Pronto. 102 itens igual de 7 dias. Vem para baixo, se quiser, coloque uma descrição, eu vou salvar. Ou seja, você já tem os públicos criados, né? Ó, esse público aqui, como é de 15 dias, já é um pouco maior. Vou só mostrar os meus outros públicos aqui, para você entender. Vamos pegar o de 540 aqui, ó. Pronto. O importante é criar esses públicos sempre que você colocar um vídeo, porque, afinal de contas, um dia você pode precisar, e aí o público já estará criado. Olha o de 540 dias aqui, ó. 24 mil pessoas, ou seja, quando ele for criar um semelhante desse público, pronto. Eu já tenho 24 mil pessoas semelhantes que gostam do que eu falo no meu canal. Então, ou seja, eu já tenho 24 mil possíveis clientes, leads, prospectos, que um dia possam comprar o método PVA ou os outros meus 12 produtos. Entendeu como é que funciona? E, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar as campanhas para você ver como funciona na rede de pesquisa esse tipo de anúncio. Afinal de contas, aqui eu chamo esse anúncio de YouTube Ads. Ok? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui, pois eu fui. Música Obrigado.